Gracinha Anjos, você está onde? Explica para o povo do YouTube. Então gente, estamos aqui em Curitiba, no Paraná. Estamos visitando a famosa praça das flores, que tem um relógio, né? Chama, conhecia também como praça do relógio. Logo ali, é um formato, é o zarbusto. Os arbustos, que é o formato do relógio, né? E aquelas paletas lá no meu, é o do relógio. Os ponteiros, né? Ah, sim, ó gente, como é lindo, tá? Vou dar só uma percorrida aqui, pra você ver as coisas maravilhosas aqui de Curitiba, tá? Voltando de novo, pelo mesmo ângulo, pegando a praça do relógio, e aqui encostando com a Gracinha, pra ele terminar de explicar. É, aí a gente vai descer aqui, a gente vai ver ali, aquela fonte. Uma fonte que tem uma cabeça do cavalo, que é um estilo de cavalo, do cavalo, a fonte, o cavalo babão, porque a fonte, a água sai da boca do cavalo. Vamos lá. Ah, vamos lá. A Gracinha vai mostrar agora, a fonte do cavalo babão, que fica aqui, na praça, eu vou sacar a colinha de compra. Aqui em Curitiba, a Gracinha com a sacolinha de compra, sempre comprando, comprando uma lembrancinha de Curitiba, né Gracinha? Você é muito famosa, né? Vamos lá na praça, do cavalo babão. É, gente, que linda, ó. Vou passar aqui o vídeo pra vocês verem. As imagens aqui, tá? Ali é uma igreja, né? Centenária, com certeza. Vamos se aproximando mais do cavalo? Chegando mais perto. É isso aí, gatinha. Bora mostrar aqui o cavalo babão. A gente vai ficar aqui um pouquinho. Ah, vamos pegar aqui essa pombinha. Olha, uma pombinha lá embaixo. Ali? Ah, debaixo do banco, né? Aqui, mostrando aqui o cavalo. Aqui está a parte do cavalo. É? Do cavalo? É. Depois a gente vai filmar na frente, para o vazão sair. Vamos arrudear. Não, vamos arrudear aqui um pouco. Não vou deixar pegar mais muito lá, mas por aqui. Venha, venha, venha. Venha mais por aqui, venha. É bem forte. Isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, a virada do cavalo. Cabeça do cavalo. Bora lá, ó. É, porque a cabeça do cavalo está ali, vomitando. É porque é chamado cavalo dadão, porque essa figura do cavalo faz o que ele derramou pela boca. E também é um dos pontos turísticos daqui, de Curitiba. É um ponto turístico de Curitiba, né? É, um ponto turístico de Curitiba, né? É isso. Porque aqui tem muitos pazarões, você passa aí, ó. Passa. Olha só, gente. Vou passar aqui pra vocês verem. Curitiba. igreja. Igreja. Como é o nome ali? Presbiteriana. Presbiteriana. Levantar um pouco a imagem, ó, independente. Aqui tem muitos prédios, tem muitos prédios antigos. Isso. Tem mosaico ali, tem muitos prédios. Então, são, são monumentos, é, preservados, né? Prédios antigos, ó. Vem ali, ó. Olha como é lindo. É. Curitiba demais, né? Tá bom, gatinha. Beijo. Beijo. Beijo.